Oh, pesado! Tem mate com limão, tem mate com abacaxi, tem água gelada, tem canga, tem suga, tem espetinho de calarão, tem espetinho de quebripole... Ué, tô tentando dar um clima praiano pra essa pintura aí, né? Realmente, esse pessoal não entendia nada de praia, né? Todo mundo de roupa! O que é isso? Ninguém no mar! Cadê o futebol aí? Cadê a farofa? A maionese! A música alta! O suor! A brasilidade! Históremigos e históremigas, o programa de hoje recebe o Maurício de Nassau. Esse cara fez parte das invasões holandesas aqui no Brasil e trouxe uns pintores com eles. Mas, pelo jeito, eles não tinham muita visão de futuro. Não. Neto, calma. O que foi? Vixe! Eu acho que não é uma praia. Como assim não é uma praia? Não é. Tem essa água aí. É um lago. E aqui são outras fazendas. É uma fazenda isso? É uma fazenda, não é um mar! Tudo? É uma fazenda. Membro da família Dorange. Viajou da Holanda até o Brasil. Aqui se tornou governador, capitão e almirante geral das invasões holandesas. Ele é Maurício de Nassau. Chega aí, Maurício. Você é muito top, meu. Maurício de Nassau. Bem-vindo ao programa, cara. Seja muito bem-vindo. Você tem um prazer, meu amigo. É maravilhoso estar aqui. Estar com vocês neste programa maravilhoso. O que você falou aí antes de falar português? Ué, mas agora eu fiquei curiosa. Quantas línguas você fala, meu? Alemão, francês, italiano, inglês. Sabe, eu preciso falar línguas pra ter sucesso no business. Sucesso como eu tive! Sucesso! Su-cesso! Entendeu? Sucesso! Sucesso! Business! Sucesso! Business! Línguas! Bacana ter você aqui no programa. É, realmente eu sou muito importante pra história desse país. Eu sou responsável por trazer inúmeros avanços para o Brasil. Eu sou praticamente um case de sucesso. Acho que tava melhor quando a gente não entendia o que ele falava, né? Mas também, né? Ficou dando corda. Não, tô aqui tentando envolver o convidado pra gente tirar o melhor. Enfim, como é que, assim, os holandeses foram parar aqui no Brasil? Qual que foi o rolê? Como vocês sabem, a Holanda se tornou independente da Espanha. Inclusive por estarmos muito mais avançados e com crescimento econômico acelerado. Enquanto toda a Europa estava naquela história de reis, absolutismo, muito semana passada, Nós tínhamos um controle estatal mínimo, o que nos dava mais liberdade de comércio, networking, money. Entendem? Mas como, assim, como de fato os holandeses vieram parar aqui no Brasil? Clare, my darling. A nossa mindset era o crescimento econômico, expansão, riquezas, business! Era isso que queríamos! Então, enquanto todos os países da Europa brigavam entre si e guerreavam, Nós fomos para o Brasil. Para abrir, tipo, uma startup. Porque ninguém é bobo nessa vida, hein? Ninguém é bobo nessa vida. Somos profissionais. Profissionais. Nada de amadorismo aqui. Work, work and work. Como vocês já devem estar cansados de saber, No século 16, os europeus buscavam matéria prima barata e novos mercados consumidores. Por isso, eles queriam conquistar cada vez mais colônias. Com a Holanda, não era diferente. Só que naquela época, a Holanda era um reino da Espanha e não um país independente. Isso significava, entre outras coisas, que muitas trocas comerciais eram feitas entre os dois países. Mas tudo isso mudou. Em 1580, houve uma união entre os seis de Portugal e Espanha. A chamada União Ibérica. Lembram? Com isso, a Espanha também passou a ter controle sobre as colônias portuguesas, como o Brasil. Acontece que a Holanda havia se tornado um país rico. E um ano depois, em 1581, se tornou independente. Afinal, enquanto os países da Europa, no auge do absolutismo, brigavam entre si, a Holanda foi um dos primeiros países europeus a se urbanizar e apresentar uma burguesia próspera. Também controlavam o leite, a carne, a distribuição de cereal em boa parte da Europa. Só que a Espanha não estava nada felizinha com essa história toda. E por isso, decidiu prejudicar a Holanda, proibindo o acesso dos holandeses ao açúcar brasileiro, um produto que era essencial para o país. Assim, a Holanda decidiu conseguir seu próprio açúcar. E então, fundou a Companhia das Índias Ocidentais, uma grande empresa de navegação e comércio. E pra enfraquecer a Espanha, econômica e politicamente, a Holanda decidiu atacar justamente o Brasil, uma das colônias mais ricas e prósperas da então União Ibérica. Na época, o país estava dividido em capitanias hereditárias. E aquelas que mais interessavam os holandeses eram as que produziam o lucrativo açúcar no nordeste do país, cheio de plaquê de zen. Daí, em 1624, os holandeses invadiram Salvador, na Bahia. E em 1630, invadiram Recife e Olinda, em Pernambuco, uma região desprotegida e muito rica em açúcar. E por aqui ficaram, até o início da insurreição pernambucana, em 1645, que foi marcada pela mobilização dos proprietários de terra contra os holandeses. Em 1649, a população local vence a batalha do Monte dos Guararatos, marcando um grande avanço na expulsão dos holandeses. Enfim, em 1654, depois de mais de uma década de disputas e do fim da União Ibérica, os holandeses saíram do Brasil. Em 1661, assinam um tratado de paz, no qual reconhece a soberania portuguesa no nordeste em troca de substanciais entregas financeiras e comerciais. Ou seja, muita grana. E em que ano que você veio pra cá? Em 1637. E olha, estou adorando Recife, uma bela cidade. Dou belas andadas das matas, aprecio o mar, corro 10 cartas do dia, faço aquela minha dietinha low carb, porque ninguém é de ferro, não é mesmo? Mas enfim, além disso tudo, eu estou implementando grandes mudanças. Eu quero deixar essa cidade com ares europeus. Tô ligado, tô ligado. E Mauricinho, eu tô ligado também que você foi responsável pela construção de pontes, canais, sobrados, jardins zoológicos, jardim botânico, observatório. Foi um verdadeiro urbanista de Recife, né? Mas como vocês sabem dos meus planos? A gente tá no futuro, bicho, esqueceu? Então me digam. O Brasil vai se tornar colônia da Holanda? E todos os brasileiros vão se lembrar do meu nome eternamente? Terei muitos seguidores? Eu tô falando holandês, por acaso? Eu não vou falar pra você não, Maurício, não vou te dar spoiler não, que senão você chora. Mas eu não tenho dúvida de que sou um visionário. Vou deixar um legado maravilhoso pra esse país, maravilhoso. Estou construindo uma cidade de causar inveja aos europeus. Uma cidade top of mind. Única. Singular. Moderna. Ora, todos deveriam se lembrar de mim. É que a coisa assim, né Maurício, não é tão simples não, né? Como você disse. O quê que não são simples? É que você se diz assim, pra frente é ex, moderno, burguês, mas... Mas o quê? Quando o assunto é escravidão. O quê que tem? Você sempre foi a favor. Mas sem escravos eu não ganharia dinheiro. Meu core business não funcionaria. Os engenhos não poderiam moer. As terras não poderiam ser cultivadas. Eu não teria lucro. Money. Money. Quer dizer então que o fato da mão de obra negra ser explorada enquanto você tiver lucro, tudo bem? Sim. Eu não gosto mais de você. Ah! Você sabe qual que é? Eu tô achando que você tá muito metido, sabe Maurício? Hum. A gente prepara uma musiquinha aqui que talvez baixe a sua bola. É. É. Cadê você que investiu, enriqueceu, olhou pro Brasil? Veio pra cá para se vingar de uma Espanha que te fez penar. Cadê você que o Nordeste ocupou? Atrás de grana engenhos tomou Insiste em ficar em busca de lucro Põe o trabalho nas costas dos escravos Deixa sua grana de lado Você apenas desejou o sonho errado Feliz no presente, mas esquece o seu passado Do que adianta lutar com o sangue derramado Faz aquela fonte sinagoga Faz do Recife um agito só E bota uma roupa boa Pode esquecer a grana e ficar boa Fazer ciranda e ficar boa Curtir o Recife e ficar boa E bota uma roupa boa Pode esquecer a grana e ficar boa Fazer ciranda e ficar boa Curtir o Recife e ficar boa Esquece a grana e ficar boa Bom, ok, ok, eu já entendi, eu já entendi Tá mais humilde? Baixou? Baixou a bolinha? Se vocês não gostam de ganhar dinheiro Olha, o problema não é que a gente não gosta É que você tá perdendo a ideia Não, não, não Peraí, mudando de assunto, gente Vamos mudar mesmo Porque olha, escuta bem Tô quase te mandando com uma passagem só de ida Lá pra Era dos Dinossauros Tá me ouvindo? Porque vem a paciência com você, ó É, também não, é bem Story lindas, story lindos, é o seguinte As invasões holandesas não sofreram resistência só da parte dos espanhóis e dos portugueses, não Elas sofreram também resistência dos indígenas e dos negros Como, por exemplo, o Camarão Que foi um indígena que lutou em defesa de Salvador E o Henrique Dias, um negro liberto que também lutou contra os holandeses Olha, gente, o Camarão, junto com a esposa dele, a Clara Camarão Me importunava o tempo inteiro Mas eu tenho que admitir uma coisa só Ele era um bom combatente Inteligente, perspicaz Eu acho que eu até o convidaria pra minha equipe de planejamento E teve o Henrique também, hein? O Henrique convocou muitos africanos pra lutar contra mim Bom, o Henrique, eu acho que ele poderia ser o meu headhunter Enfim, um oficial tem que estar pronto para tudo Para a vitória e para a luta E modéstia a parte, eu sou... É modéstia tão modesto, né? Eu sou um ótimo capitão, Claire I'm the best The winner E eu tenho muitas outras habilidades também Vamos checar Vamos ver, então, se você foi assim tão bonzão pro Brasil Vamos ver Vamos, vamos Coloca aí Tô falando que eu vou Põe, então Espera Tô esperando Coloca quando eu quiser O Maurício de Nassau trouxe artistas e cientistas pro Brasil Que ajudaram tanto a preservar a memória histórica daquele período Quanto a desenvolver a ciência Obrigado Suas contribuições na urbanização de Recife podem ser vistas até hoje Ah, mas isso não é nada Obrigado O Maurício também permitiu uma certa liberdade religiosa De forma que houve harmonia entre diversas religiões Como calvinistas, judeus e católicos Gratidão Mas, durante as invasões holandesas As brigas com Portugal resultaram na destruição de diversos engenhos no Nordeste Causando um prejuízo econômico É, não é bem assim também, né? Fora que houveram violentos abusos no governo holandês Com relatos de assassinatos pra conseguir riquezas Além disso, o Nassau contribuiu pro tráfico de escravizados no Brasil E ainda se utilizou de mão de obra negra pra garantir o seu lucro É, foi como eu falei Era um negócio Só isso E ainda, depois que os holandeses invadiram o Brasil Não satisfeitos invadem Angola também Pra obter mais controle sobre o tráfico negreiro E também mais novo Bem bonito esse barco, hein? É, Maurício Parece que a sua moral não tá tão boa, né, cara? É, parece que o jogo virou, né, Mau Mau? É, mas esse pensamento de que o tráfico de escravos era um negócio Era um pensamento que imperava em toda a Europa Era o maior business do mundo Pastor Zicas, infelizmente, isso aí que ele falou é verdade, procede Os europeus não viam os africanos como seres humanos que eram E essa desumanização se prolongou por anos O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão E mesmo com a abolição, negros e negras continuaram marginalizados Isso tudo ajuda a gente a entender por que o preconceito e o racismo São tão presentes nos dias de hoje Eu, eu acho que, eu acho que agora você espera num ponto importante Me fez pensar Eu vou levar isso pra debate com a minha equipe Junto com o board da Companhia das Índias Ocidentais Tá Muito bem, eu acho que você podia mesmo aproveitar essa viagem no tempo Pra levar pro passado essa reflexão Essa nova ideia Você tem razão Isso Eu, eu, eu tô em crise Vá pro seu tempo, Mau Mau, vá Ah, faça o new branding da sua empresa Se cura dessa bad Bye, bye Arrivederci Tchau Você só não lembrou que ele vai esquecer tudo quando voltar pro século XVII É, Neto Eu, eu lembrei de tudo Eu só achei que tava na hora dele vazar mesmo Ah, tava mesmo Mas com um pouquinho de esperança no peito Boa 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 Boa